A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem o Victor, tentativa de jogar aqui para a direita, acabou sendo desarmado pelo Eduardo. Contra-ataque é bom no Corégio Bandeirantes, bola virada, pintou o gol! Vai se vacilar, pode complicar. Vem Corégio Bandeirantes, lá pela esquerda, com o Pedro. Vai na linha de fundo, boa finta, pé direito, rolou, para trás, olha o gol! 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 Uma diferença considerável. E agora o quarto gol da escola do Colégio Bandeirantes. Eduardo novamente, na cobrança de falta que ele mesmo sofreu. Vai, vai, vai! Paulinho, né? Uma certa preocupação, porque de minuto 3, tem a passei errado do Ralf, do Victor. Olha o contra-ataque. Eduardo, boa bola, no tomando, tentativa do chão. Olha o contra-ataque. Ralf, do Victor. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque é obrigado! December. Vamos lá! простоalko Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL